Aí, esse é o DJ menor da ZN, caralho, o terror das piranhas Aí, esse é o DJ menor da ZN, caralho Aí, esse é o DJ menor da ZN, caralho Aí, esse é o DJ menor da ZN, caralho Aí, esse é o DJ menor da ZN, caralho Aí, esse é o DJ menor da ZN, caralho Aí, esse é o DJ menor da ZN, caralho Aí, esse é o DJ menor da ZN, caralho